Bom dia, caro presidente, gostaria de saudar aqui todos os vereadores presentes e vereadoras. Começar hoje parabenizando a todos os alunos que participaram da maratona online de matemática e foram vitoriosos, todos foram vitoriosos para quem já participou. E de especial àqueles medalhistas, principalmente ao pessoal, a Maria Sofia, lá da Comunidade do Gama, que estuda na Escola do Professor Roberto Magalhães, e Lívia, que também estuda na Escola do Professor Roberto Magalhães. Saudar todos que escutam pela São Bento FM, Espírito Santo FM, Jardim do Agreste, TV Diário, aqui, a todos aqui presentes, em nome de Dito, que hoje se encontra aqui na Casa do Povo, e começar hoje fazendo a mesma solicitação. solicitando água para o povo da zona rural. Está ficando cada vez mais difícil chegar a água, porque a gente está vendo aí a estiagem, a dificuldade que está tendo, as chuvas não chegaram ainda e o povo da zona rural sofre. Estamos fazendo o possível. Tenho certeza que aqui nessa Casa, nós vereadores também, da oposição, está resolvendo um canto, outro, mas o compromisso e a responsabilidade, 100%, é da Prefeitura Municipal. Então, veja a possibilidade mais rápida possível de contratar mais pipas, para entregar a água, a menina lá do Zé Bento ligou para mim, colocou o áudio, eu não vou nem colocar o áudio aqui hoje, mas vai lá, pediu o carro de água, passou dois meses, ela relatou lá no Zé Bento, foi lá de novo, vai chegar, vai chegar, ela disse que já faz quatro meses e não chegou o carro pipa para ela. e tem Zé Bento, a sul de novo, armazém. Chegar para um e não chegar para todos é complicado. Então, veja aí a possibilidade. No Gama, mais uma vez eu digo, no Gama tem água potável para beber, que é através do desanalizador da comunidade, porque se pega dois baldes, três baldes, dependendo da casa e da quantidade de pessoas. Tem a água que vai também para a sul de novo, através da usina do Gama, mas só é água para beber, não tem a quantidade necessária para as famílias. Fora aqui no Sudré, que não... Fora no Tatu, na Loca, e mais uma vez eu digo aqui, um caminhão de água, que eu sei que cada um vereador aqui já pagou, é 200, 150, 250, depende da localidade para chegar. E quem tem condições e quem é para fazer, e a obrigação para fazer, é a Prefeitura. Então, um contrato aí, mais caminhões pipa, principalmente nessa época aí, hoje é a seca que assola o nosso município, então precisa chegar a água mais rápido para as pessoas. Me mandaram uma foto, lá da comunidade de Aço do Novo, estava seca a cisterna. Seca. Depois, se demorar muito, a cisterna estoura, aí é um prejuízo maior ainda. E estão vindo colocar o nome aqui, e está ficando cada vez mais difícil chegar, porque não tem caminhões suficientes para abastecer. Então, peço aí, encarecidamente ao Prefeito, que coloque mais caminhões pipa, contrato mais caminhões pipa para ajudar a população da zona rural. Vindo aqui, também pela preocupação, agradeço aqui aos vereadores presentes na última sessão, que votaram a favor e a aprovação dos presentes aqui na última sessão, a emenda impositiva de minha autoria aqui de 360 mil para ter um Bolsa Família Municipal no nosso município. Então, vai atender aí 300 pessoas por enquanto. Como já falei aqui, é o início. Para o ano, eu vou botar para mais pessoas. tenho a maior satisfação que vereadores da cidade de Culpira pediram a mim o projeto e encaminhei para eles. Eles apresentaram lá também o pessoal do estado de Alagoas e Joaquim Gomes pediram também o projeto e encaminhei para lá também, presidente. e falei com o meu amigo e prefeito da cidade de Panelas e ele disse a mim que achou muito interessante aqui e mais já fazia também lá. Me parabenizou que ele foi meu amigo na faculdade e hoje em Panelas também já é implementado esse Bolsa Família Municipal lá. então é para ajudar. Nós estamos vendo a necessidade do povo porque hoje tem gente passando fome tem gente vindo pedir um quilo de alimento no nosso município e esse projeto vai ajudar bastante essas famílias que mais precisam que quando chegam em casa não tem nada para comer. Então, se quiser e o prefeito sancionar a partir de janeiro de 2022 esse projeto já está sendo válido. Já pode ir lá a partir de janeiro sancionar e a prefeitura fazer o cadastro através da ação social e a partir de janeiro já fazer essa distribuição de renda para essas 300 famílias. A gente está vendo aí na televisão o pessoal indo para os frigorifos comprar osso de primeira osso de segunda passando fome mesmo. Então, isso aqui vai estar aí ajudando a população do nosso município e também injetando o nosso município mais dinheiro nos mercados nas compras deles para ajudar a sobrevivência por causa aí também da pandemia que assola o nosso Brasil. Colocando aqui passando aqui para o outro projeto nós vimos ontem nós vimos ontem a perca que foi o projeto Maria Clara que é para ter palestra como nunca parou sempre está tendo aí nas escolas mas pode ter sido também que não chegou às palestras nessa família nesse garoto que perdeu a sua vida ontem. Então, por isso apresentei esse outro projeto de Maria Clara vamos conversar por conta do índice de suicídio no nosso município perdemos mais um São Bentense ontem e que tristeza é para os São Bentenses e principalmente para a família que perde um filho com 17 anos. Então nós não podemos colocar a emenda em positiva que eu ia colocar aí ou toda a emenda ou uma parte da emenda como falei aqui até até 100 mil reais até 90 mil reais para esse projeto porque demorou a ser aprovado aqui mas se Deus quiser o município tem condições de arcar com o projeto sim e para o ano pode ter certeza que esse projeto vai ter uma parte da minha emenda para ser trabalhado esse projeto o projeto Maria Clara vamos conversar para salvar as vidas dos nossos jovens do nosso município e para encerrar fiquei muito satisfeito quando passei na comunidade também do Sudré e Poeira Tatu Loca Pimentel porque eles agradeceram bastante presidente a emenda que coloquei aqui para a ambulância para atender aquelas comunidades como já disse aqui um pedido nosso e meu principalmente o ano passado a José Almeida e ele comprou a ambulância para a comunidade do Gama hoje eu destinei os 97 mil reais para comprar uma ambulância para a comunidade do Sudré Tatu Loca e eles ficaram muito satisfeitos para atender aquela comunidade que mais as pessoas que mais precisam ali muito obrigado que Deus nos abençoe e até a próxima quarta-feira ou até a próxima os próximos debates aqui muito obrigado